Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo como parar de roer as unhas, tá? Eu sei que tem muita gente que tem esse problema, inclusive muita gente me pergunta como é que você faz pra ter as unhas grandes, porque as minhas unhas são bem grandes, tá vendo? Só que assim, gente, a minha unha eu alongo ela, tá? Mas ela também é natural. Dá pra ver aqui embaixo, mostrar pra vocês? Minha unha natural, tá vendo? Então minha unha natural, ela tá quase do tamanho do alongamento, mas mesmo assim, eu não roo as unhas, eu nunca tive hábitos de roer unha, e meu irmão ele tem esse problema, minha mãe também, e muitas pessoas da minha família roo e alguns amigos, então eu sei que muita gente quer, né, parar de roer as unhas. Então assim, eu fiz uma pesquisa e perguntei pra essas pessoas se eles já utilizaram esse método, algumas disseram de sim, que funciona, mas que gostam de roer unha, então assim, não interessa, tá? Então assim, se você quer parar de roer, siga essas dicas que vai te ajudar, mas se você falar, tô nem aí, então não adianta assistir nenhum vídeo, né? Então vamos lá que eu vou passar pra vocês essas dicas. Bom, a primeira dica é você manter as suas unhas sempre lixa, lixada, tá? Corta ela de uma forma, um modelo que você goste, deixa ela bem lixadinha, bem bonitinha. Se você for uma mulher, pode fazer as suas unhas, ter o costume, né, de fazer as unhas, tirar a cutícula, pintar com esmalte que você gosta, porque o esmalte, o gosto do esmalte também, ele é um pouco assim, fastidioso, né? Então não vai te ajudar, vai te ajudar que você não roe. A segunda dica é você pintar as suas unhas com esmalte, como eu falei, mas também com esmalte especial. Vocês podem estar fazendo o esmalte, no caso pode pegar um esmalte transparente, colocar uns dentes de alho dentro, que ele vai ajudar também a fortificar a sua unha, mas ele vai deixar um gosto, então você pode colocar também. Gente, outra coisa também muito boa, pra quem é mulher, é você usar esmalte em gel, porque assim, o esmalte em gel, ele tem um cheiro forte e um gosto forte. Então assim, a minha unha mesmo, depois de uma semana que eu fiz ela, às vezes eu tenho costume, né, de comer assim um pedacinho de pelo, de corinho dos dedos, e tem um gosto horrível, tanto que eu não tenho costume de roer unha nem nada, mas às vezes eu quero roer um cantinho assim da unha, eu não consigo roer, porque o gosto é muito ruim. Então é uma coisa assim que pode te ajudar. A terceira dica é sempre pra mulheres, que é colocar unha postiça. Unha postiça também ajuda, primeiro porque você não vai querer roer um plástico, e você não vai querer estragar uma coisa que você pagou pra fazer, ou que você fez com muito trabalho, não sei. Então, funciona porque eu sei que eu tinha feito uma vez uma amiga, que ela roia muito a unha, então eu fiz, e ela falou que ela não roeu a unha enquanto tinha um alongamento. Mas assim que ela removeu, que ela decidiu remover, ela começou tudo de novo. Então, usa um alongamento se for possível, porque assim sua unha cresce, e se você é uma pessoa que mesmo assim não consegue, devagarinho você vai acostumando a não roer, e aí um dia você para. Bom, gente, a quarta dica pra vocês é naqueles momentos que você quer roer a unha, que você não está se aguentando de estresse ou de ansiedade. Você procurar outra coisa pra você fazer no lugar de comer as unhas. Por exemplo, meu esposo mesmo, quando ele está nervoso, assim, ou com ansiedade, ele estrala os dedos. Vocês podem estralar os dedos, que não vai fazer. Não vai ter problema, entendeu? Ou estrala o dedo, ou você pega um pano e fica passando a mão, sei lá. Todo mundo tem um modo, né, de se esfogar e descontar as coisas. Então, tenta fazer outra coisa, entendeu? Ler um livro, sei lá, não sei. Vai tomar água, alguma coisa. Alguma coisa que possa substituir a roer as unhas. Acho que vocês me entenderam. A quinta dica é mastigar chiclete. Vocês sabem, eu sou uma pessoa saudável, que como saudável e tudo. Chiclete é uma coisa que eu indico muito. Mas, se você, né, é uma pessoa que come coisas, assim, normais, ou o que eu digo das pessoas normais, vocês podem, sim, mastigar chiclete, que também ajuda. A sétima dica, a sexta dica, é você fazer uma alimentação equilibrada. Porque, às vezes, a pessoa não se alimenta bem, a pessoa fica nervosa. E alguns alimentos ajudam a tirar essa tensão de nervosismo, de ansiedade, de tique-tique, né, o que eu falo, tique-tique. Tem pessoas, como eu disse, que tem um tique-tique de estalar o dedo, de mexer no pano, alguma coisa assim. E tem pessoas que roia a unha, né, então, ou você tenta substituir esse tique-tique por outro, ou, se não, você tenta eliminar próprio esse tique-tique, né, com essas dicas que eu dei. Eu chamo tique-tique que fica engraçada. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei. Espero que ajude vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.